É o DS, o Mineirinho, DJ MG Beat E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só o lobo de grande porte Vou virar se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só o lobo de grande porte Vou virar se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote Tá lindo de ver a vida que nós vivenciar pra ir piscina, com várias que vem jogar o bundão Tá foda me tirar dessa rotina, pra agradecer, roia essa lua pra molhar as palavras do Zilão Joga os malote, não bota a luva, esconde flagrante, som no último volume, escutando o Mineirinho De Nike 1 pra Losca, passada elegante, acelerando o poçante, gol, fã, um brau, TS Tô rindo na cara do recalque, dedo do meu cruz pra o D, manda anota a placa aí do boli Ah, só no sapatinho, DS o Mineirinho, chegando pra somar Manda as que quer vim, tá tendo o pataco, os moleque vai buscar E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só lobo de grande corte Vou virar se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só lobo de grande corte Vou virar se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote Tá lindo de ver a vida que nós vivenciar pra ir piscina, com várias que vem jogar o bundão Tá foda me tirar dessa rotina, manda descer, roi, alça, lupa, molha, as palavras dos vilão Joga os balotes no porta-lua, esconda os flagrantes, só o último volume, escutando o Mineirinho De Naikon pra Lousa, com a passada, elecate, acelerando o poçante, gol, fã, um brau, TS Tô rindo da cara do recalque, dedo do meu cruz pra o D, manda anota a placa aí do bonde Ah, só no sapatinho, desce o Mineirinho, chegando pra somar Manda as que querem vir, tá tendo o pataco, os moleque vai buscar E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só lobo de grande corte Vou virar se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só lobo de grande corte Golfeira se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote E a bag de couro da Lacoste, virou Alcaté, é só lobo de grande corte Golfeira se tá, vou pegar o aporte, jogar várias dentro e despachar no camarote Tá lindo de ver a vida que nós vivencia pra piscina